E teve um momento que eu já fazia vídeo e tal, isso foi até antes de eu entrar na loja de suplemento, e um cara veio e falou pra mim assim, ah, eu queria que você montasse um treino pra mim e tal. Aí eu falei, não, tá. Ele falou, mas eu quero te pagar. Eu falei, não, tudo bem, quanto você cobra? Falei, não, tipo, sei lá, não sei, não faço ideia. Aí ele, não, ah, veio, eu falei, ah, 50 reais, tá bom? Não, tá ótimo. Foi, pagou, eu montei. Nisso veio outro, veio outro, veio outro. Quando eu vi, eu tinha o meu negócio. Então, na verdade, eu não abri a consultoria, a assessoria, eu nunca tive essa ideia. A galera que pediu. A galera que pediu. Então, depois eu fui aprimorando, porque começou a vir um, outro, aí tinha uma foto de evolução, postava, se chamava mais gente. Então, pô, começou, eu falei, eu tenho um negócio. E aí eu tava em paralelo com a loja de suplemento. Porque você era funcionário, não é? Era funcionário. E eu queria muito, muito, muito ser gerente lá. Eu queria muito. Eu não tinha a personalidade pra ser gerente. Mas eu também não tinha consciência que eu não tinha personalidade. Então, deixa a gente meio sério, né? A sua pretensão era de ficar na loja? Não, a minha pretensão, assim, a minha pretensão era abrir uma academia. Lá nos primórdios eu falei, meu, eu quero ser dono da minha própria academia. Academia de marombeiro, de... Depois a gente vai conversando com amigos, vai sabendo que é uma puta de uma furada, né? Porque o marombeiro é o cara que quebra a academia, é o cara que não compensa. O negócio é smart fit. É, é. Smart fit. Bom é fazer academia pra velhinhas, né? Pra pessoa que treina leve, põe uma plaquinha, não dá manutenção na máquina, tudo certo. O que... Qualquer coisa que ela fizer, ela vai melhorar, então ela já fica feliz. Isso é relato de amigos meus que tem academia. Mas era o meu sonho, tem uma academia bem hardcore, assim. De qualquer forma, depois desisti da ideia, porque a consultoria eu me encontro mais. Porque na academia, eu ainda ia ser um empresário, né? E eu gosto mais de ser professor, apesar que eu sou, né? Um empresário, lógico. Mas eu gosto mais de ser professor do que um homem de negócios, vamos dizer. Acho que, tipo, os negócios viraram um agregado, uma obrigação. Tanto é que parte fiscal, de nota, isso daí eu nem olho, assim, porque eu acho... Me dá pavor. E eu gosto de matemática, eu gosto de número, eu gosto de tudo. Mas essa parte de dinheiro, assim, eu acho muito, muito chato. Só gastar o dinheiro que é bom. E é bom pra caramba. Essa parte todo mundo gosta. Essa parte deixa comigo da empresa. Tem alguém pra avisar que ainda tem. Até quem não tem, gosta dessa parte. Até quem não. Principalmente. É verdade. E aí, teve o meu negócio e foi virando. E aí, assim, entrando um dinheiro, as coisas ficam, fazem mais sentido. Porque, como eu disse, não sou apegado a isso. Só que no momento que entra um dinheiro de um negócio que você está fazendo com o maior prazer mesmo, uma coisa que eu faria de graça, tanto é que fiz muito tempo, gravei vídeos 2, 3 anos sem nunca monetizar nada. Zero. E eu continuava. Quando entrou dinheiro, aí você começa a investir. Você fala, pô, vou comprar uma câmera legal, vou comprar um microfone. E quando você começou a gravar, você tinha alguma pretensão de que o canal se tornasse referência? Não tinha isso, cara. Não existia, né? Então, não tinha canal de musculação. O meu foi, de conteúdo, o meu foi o primeiro, né? E... E o Scarpelli veio mais ou menos junto, mas ele fazia mais comédia e tal. O pessoal lembra muito do Under, né? De antigamente. E realmente o Under, ele foi um cara que marcou muito. Ele teve o canal, a criação do canal dele depois de mim, o Jason depois de mim, mas foram caras que despontaram mais porque eles estavam engajados no negócio. Eu não estava. É... Eu fazia, tipo, pra se divertir. E eles faziam uma coisa bem profissional. Então eles deram um salto muito grande. E logicamente merecido. Então a partir do momento que eu comecei a focar um pouco mais, aí fazia alguns investimentos e tal, começou a melhorar. Mas nunca foi um objetivo. Entendeu? Nunca foi. Mas nessa época você estava fazendo os vídeos no canal e já estava com assessoria? Já estava com assessoria. Já. Mas era... E a impacto, tipo, os vídeos que você produzia traziam gente pra tua assessoria ou você não chegou a... Cara, não era uma preocupação minha. Então era como se fosse uma coisa à parte. Ah, está vindo gente. Beleza. Mas, tipo assim, eu nunca naquela época pensei o que eu vou fazer pra trazer mais gente? Que vídeo eu vou postar pra... Tipo, não tinha esse compromisso. Eram como se fosse duas coisas à parte. Tanto é que eu continuei trabalhando na loja de suplemento porque eu entendia que era tipo uma outra fonte de renda. Só que quando eu comecei a ganhar mais do que na loja de suplemento eu falei, opa. Aí aqui é o momento de largar a loja e focar. Mas nunca teve esse objetivo.